Caros usuários e usuárias, sejam muito bem-vindos ao canal. Neste vídeo de hoje, eu vou ensinar a vocês o princípio, os primeiros passos, a primeira configuração, tudo o que você precisa para começar a utilizar o Google Workspace. Então, se você já acompanha o nosso canal e gosta de tudo o que a gente fala para aumentar a sua produtividade usando as ferramentas do Google Workspace, segue com a gente porque eu sou o Ricardo Araújo, especialista Google Cloud e eu estou aqui hoje para ensinar os primeiros passos a como instalar e configurar o Google Workspace para você e a sua empresa. E esse vídeo é totalmente gratuito, então se ele te ajudou de alguma forma, por favor, não esquece de deixar o seu like e de se inscrever no canal, que isso é que motiva a gente a continuar produzindo conteúdos para vocês, legal? Bora para o vídeo então. Partindo então bem do princípio, a primeira coisa que a gente precisa ter para poder instalar um Google Workspace é um domínio, aquele famoso domínio é o endereço do seu site. No caso aqui é conectanuvem.com.br, conectasuite.com.br, uol.com.br e isso é o seu domínio. E esse domínio, para você poder utilizar, você precisa registrar ele em sistemas registradores na internet que cuidam dessa organização, desse catálogo de domínios, legal? E aí aqui no Brasil, para registrar aquele domínio .br, final .br, você deve fazer ele diretamente no órgão registro.br e é aqui que você pode pesquisar se aquele domínio está disponível e caso estiver, você pode comprar e contratar aquele domínio. Sim, os domínios a maioria são pagos. Mas não é nenhum absurdo, o preço deles gira em torno entre 40 e 60 reais por ano. Então, se você quiser um domínio final .br, conectanuvem.com.br, você tem que comprar ele aqui no registro .br. Agora, se você quiser um domínio internacional, aquele famoso .com, .net, .io, .... várias denominações aí, você pode comprar eles de outros registradores. No caso aqui, eu recomendo você comprar do Google Domains. Basta você digitar, então, domains.google.com E aqui, você vai poder comprar o seu domínio, beleza? Aqui é o começo de tudo. E é claro, se você já tiver um domínio, você pode instalar o Google Workspace normalmente. E a dica que eu dou aqui, ó, evitem aquele registrador de domínio GoDaddy. GoDaddy. Não usem ele, né? Ele é... É difícil depois de você cancelar, gerenciar e tudo mais. Assim como a LocaWeb. Vocês podem fazer diretamente no Google Domains e no registro .br, pagando relativamente mais barato. E tendo um controle e um gerenciamento melhor, caso você queira cancelar ou mudar o seu registro algum dia, legal? Bom, escolheu o seu domínio, registrou ele, pagou ele. O registro .br, por exemplo, liberou. E aí, você vai acessar a sua conta. Legal. Então, eu vou pegar um exemplo aqui que eu registrei um domínio chamado apartamentos.floripa.br. Independente de onde você registra o seu domínio, você ganha o acesso ao DNS. O DNS é o gerenciador do seu domínio, onde você pode controlar e gerenciar todos os recursos que você tem a respeito deste domínio. Então, fazendo uma explicação aqui bem simplista, imagina que o domínio é como se fosse a pessoa, o Ricardo, e o DNS é como se fosse as informações e os documentos das pessoas. Então, imagina assim, o Ricardo tem um número da carteira de motorista para poder dirigir. O Ricardo tem um número do passaporte para poder viajar. Então, o seu DNS tem uma informação do seu domínio, do seu nome, para você poder hospedar ele, o site dele em algum servidor. Ele tem as informações do seu sistema de e-mail para você poder mandar e receber e-mails. E tudo isso tem um padrão, que é isso que a gente vai explicar aqui. Legal? Então, existem, na verdade, vários sistemas de DNS que você pode gerenciar essas informações. Muitos já estão inclusos na sua hospedagem, que é onde você vai poder hospedar o seu site. Você pode também usar o DNS dos próprios registradores. a maioria absoluta deles já tem. O registro.br tem um gerenciador de DNS ali. O Google Domains também já tem um gerenciador de DNS. Ou você pode usar um gerenciador de DNS, como no caso aqui que eu estou usando o Cloudflare. Legal. Então, aqui no seu gerenciador de DNS, seja o do registro.br, a do Domains, a do seu servidor de hospedagem, apesar dele ser visualmente diferente do que eu vou apresentar aqui, o conceito é exatamente o mesmo. Porque o DNS é um padrão. Ele exige que a gente siga um padrão para todos os sistemas tecnológicos que utilizam a internet conseguirem interpretar ele de maneira fidedigna e mais fácil. Legal? Então, visualmente pode estar diferente, mas o conceito é exatamente o mesmo para todos. Vamos começar, então, pelo básico. Depois que você escolheu o seu domínio, registrou, pagou, teve acesso ao seu DNS, você vai entrar lá no Google Workspace, digitando Google Workspace. Provavelmente vai ser o primeiro link aqui e vai clicar em Iniciar Agora. Ele vai pedir o nome da sua empresa. Vamos colocar aqui Apartamentos Floripa. Vai perguntar quantos funcionários você tem. No caso aqui, eu e mais dois. Vai perguntar aonde é a sua região. Isso é muito importante. Você vai colocar aí Brasil, onde você estiver. E ele vai perguntar a informação de contato, ou seja, a informação, a sua informação de quem vai administrar o Google Workspace. Vou colocar aqui, Ricardo, sobrenome Araújo. E-mail atual. Você coloca aí um e-mail pessoal. E aqui ele vai perguntar se você já tem um domínio para usar. Lembra que a gente comprou já um domínio. Clica assim, eu tenho um domínio para usar. E pronto. Você coloca aqui qual o domínio. No meu caso aqui, apartamentos.floripa.br Pronto. É muito importante que seja igual ao domínio que você comprou. Você não pode registrar o Google Workspace em um domínio alheio de uma outra pessoa que não é você ou sobre o seu controle. Legal? Então, mandei aqui. Enviaremos um e-mail. Para você, lembra do seu e-mail que você cadastrou ali, que pode ter sido o seu e-mail pessoal. E pronto. É só aguardar esse envio dessa informação. E aí, seguindo aqui, ele vai pedir para você criar o seu primeiro usuário no Google Workspace. O seu primeiro e-mail, né? Então, você vai colocar o seu nome aqui. Ou o padrão que você quer usar. Nome, ponto, sobrenome. Não use contato, arroba, admin, arroba, suporte, arroba, porque isso tem outras formas mais produtivas de se fazer. Coloque aqui o seu e-mail individual. O seu nome, basicamente. Configure uma senha. Faça as verificações. E pronto. Beleza? E aqui nessa etapa, então, o Google pergunta qual o plano que você quer assinar. Você quer assinar, existem vários planos, né? O Standard, o Starter, planos mais baratos e planos mais caros. Provavelmente, para testar aqui, ele te sugere, quase te obriga a usar apenas o plano Standard, que é um plano intermediário do Google. E você clica aqui em testar. E ele vai pedir as informações aí, suas ou da sua empresa. Preencha essas informações, vai pedir os detalhes do seu cartão de crédito. Não se preocupa, durante 14 dias ele não vai cobrar. É o seu teste gratuito. Caso você não queira usar, você pode cancelar. E caso você continuar utilizando, ele vai cobrar do seu cartão de crédito. Se você precisar cobranças por boleto bancário ou transferências, você deve entrar em contato conosco, com um parceiro aqui da Google Workspace, a Conecta Nuvem, porque a Google não faz esse tipo de pagamento. É somente por cartão de crédito. Legal. Colocamos ali, então, as informações do cartão de crédito e da sua empresa. E a sua conta, ela foi criada. Você pode continuar a configurar. Vai aceitar os termos e serviços da Google. E pronto. Você entrou no seu painel de controle. Então, aproveite aqui para ver o tutorial. Seguir aqui os passos da Google. Para poder ativar o seu painel. Então, uma vez criado o seu Google Workspace, a gente vai precisar fazer algumas configurações para ativar ele. para, basicamente, você provar que você é dono daquele domínio, fazendo algumas configurações no seu DNS. Depois, configurar o seu DNS para receber os e-mails pela Google. Então, segue a gente aqui no próximo vídeo. Deve estar aparecendo aqui na descrição. Tem nosso playlist. Que eu vou mostrar para você como configurar essa ativação e essas configurações no DNS para você poder usar o Google no seu domínio. Legal. E esses, então, foram os primeiros passos introdutórios. Espero que você tenha gostado, que eu te ajudei. Não esquece de deixar o seu like, de se inscrever no nosso canal e assistir o próximo vídeo para você configurar todo o seu Google Workspace. Combinado? Vejo vocês na próxima. É isso aí. Valeu! E aí Amém.